Boa tarde a todos, como vocês estão pessoal? Eu tô bom demais, e hoje o trator Valtra A74S pisando a nossa silagem do milho brevante Bora lá né, filmar esse trator Olha aqui ó pessoal, como tá o monte aqui ó, o monte tá alto hein, o fio tá rendendo, ó o trator Valtra A74S pisando a silagem aqui ó Tá ficando bom, o nosso milho esse ano tá bom, o milho brevante, olha aí pra vocês verem Olha o trator aí O monte tá alto hein Graças a Deus Mas esse milho tava bom demais, pra quem não viu o vídeo passado vai lá ver Fazendo a silagem com o trator BM Pensa no milho que dava alto, no milho Santa Helena A roça aqui não para não, valeu pessoal Tá ficando bem pisado Tá ficando bem pisado Pessoal, quero mandar um abraço aqui ó, pro Thiago Damas Ô Thiago Damas Um abraço pra você aí tá É nóis Um abraço pra você aí, Minas Gerais Um abraço pra todos vocês aí Eu quero mandar um abraço aqui ó, pra Renato dos Santos Renato dos Santos, um abraço pra vocês aí, tá bom? Hoje é que nós estamos aqui ó, pisando nossa silagem E fazendo ela O milho tá rendendo Eu quero mandar um abraço aqui pro Eto Faleiro Eto Faleiro, um abraço pra você aí Pra André, pra Alice Mandar um abraço também pro Francisco Pro Samuca Meu amigo Olha a silagem aí Pisando a silagem Bora, e o Drator vem cá com essa uma carreta Top demais Extrador, Walter A 74, essa é bom demais Ó, esse silho tem milho, ó Ó o tanto de milho que tem Tá cheio de milho E olha o capinha azul lá, ó Capinha azul tá alto O Drator tá puxando a silagem, é o nosso Drator, né O Valtra, a nossa escanteia Tá cheio de milho Pessoal, se vocês quiser que eu mande um abraço pra vocês É só comentar nos meus vídeos que eu vou mandar, tá bom Manda mais um abraço aqui ó, pro Italo Oi, Italo Italo Nascimento Um abraço pra vocês, um salve, é nóis A região aqui, muita gente tá perguntando a região, né A região aqui é Cruzeiro Mão Jardim É, perto da cidade de Silvana, Goiás Afgãn Bonn Mãe Esse milho tá alto, bom demais Esse milho tá alto, bom demais Olha aqui a espiga aqui ó, tá bonito ó, ó o grão, tá muito bom, tá uma espigona Ah, Turba M, bom demais Top, top, top Pessoal, lembrando hein, que a gente vai plantar safrinha bem aqui ó Olha o trator aí, ó, ó o trator aí, ó, o trator aí é top Olha o trator aí, pessoal A caçambar agora a carreta aqui ó, chegou agora Isso aí é máquina Bom demais à conta, esse trator aí é bom vocês veem aí, ó esse laje aqui não para não caçambuco é agora top, top chama-nos, Valtra tá, tá, tá But you don't